O grupo de apoio aos imigrantes e refugiados da Assembleia Legislativa retomou os trabalhos. Foi instalado a pedido do deputado Fabiano da Luz, que está preocupado com tantas demandas relacionadas à imigração. O maior trabalho, a maior demanda que nós vamos ter a partir de agora com esse grupo de trabalho é dentre os imigrantes que estão vindo, aparentemente, pela informação que se tem, é que o maior grupo está sendo de venezuelanos. E é como é que a gente vai dar continuidade a isso, como é que a gente vai atender essas pessoas, como é que a gente vai mostrar que Santa Catarina está aberta a receber e não apenas deixá-los por aí, mas sim dar um acompanhamento para que eles possam iniciar uma nova vida aqui como catarinenses. O grupo de trabalho é vinculado à Comissão de Direitos Humanos, a qual Fabiano da Luz é vice-presidente. O coordenador do Centro de Referência de Atendimento aos Imigrantes e Refugiados em Florianópolis, Luciano Leite, falou que é extremamente importante continuar o trabalho e dar suporte a quem vem para cá. A gente atende crianças, adolescentes, jovens, adultos, abrange várias políticas públicas, educação, saúde, assistência social. Então, o imigrante está dentro de uma gama de ações que precisam de uma articulação de todas as políticas públicas. No encontro, foi definido que as reuniões serão mensais, sempre na segunda a sexta-feira do mês, às duas da tarde. Eles vão dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito, desde 2015. Tem grupos de voluntários, tem diocese, tem próprio grupo ligado ao governo do Estado, que também na área da assistência social tem uma equipe que ajuda a pensar e atender essa demanda. Então, o grupo de trabalho é formado por várias entidades.